E aí galera, beleza? Vamos nós para o segundo vídeo hoje, vamos abrir uma nova unidade, a gente fechou conexidade no vídeo passado, eu sei que não é muito bom a gente colocar dois vídeos por dia, mas a gente precisa dar um gás, né? E esse primeiro vídeo dessa nova unidade também é muito definição, então não tem tanto problema. Bom, sem mais delongas, vamos aí. Então a gente vai falar de planaridade, né? Que é exatamente esse conceito aqui. E planaridade, grafo planar, grafo plano, tudo isso a gente vai ver essas definições, beleza? Como eu disse, a gente vai ver bastante definição. Então, ele disse que um grafo é planar se ele pode, ele está errado, né? Se pode ser desenhado no plano de modo que as duas elestras não se intersectam. Então, se a gente pensar aqui no tradicional K4, tá? Então, K4, a gente pergunta se ele é planar, né? E a gente responde que sim, porque essa forma que eu coloquei aqui, ele de fato cruza arestas, mas se a gente desenhar, tem várias formas de desenhar ele, porque ele não cruza os arestas. Então, esse cara aqui também é o K4, tá bom? Então, quando a gente tem uma... Então, esse cara aqui, vamos pensar assim, esse é o grafo planar, e esse aqui é ele no plano, tá? Então, óbvio que o plano é uma coisa de duas dimensões, então você cola ele em cima do plano. Nessa hora que você cola, você chama de imersão plana, ou uma representação plana, ou um mapa. Então, a gente vai chamar de representação. Então, esse cara aqui, então, se eu tenho o K4, né, como um grafo, e aqui a gente tem a representação, a gente manda uma forma de representar, seria essa, né? Beleza? Tá, tem outra questão de definição, a gente diz que quando o G é planar, dizendo-se também que G é imersível no plano, assim, a gente consegue colocar ele no plano direitinho. Tá, então a gente chama de grafo plano, quando o grafo planar tá imerso no plano. Beleza? Então, isso é, são conceitos que é legal a gente saber. E, como eu falei do K4, a gente pode, é, ter várias, várias representações. Não vou falar do K4, porque ele já tá sem graça. Mas vamos pensar nesse cara aqui. Tá? Aqui eu vou, não vou desenhar grafo simples. Só pra gente ter uma noção. Então, essa aresta eu tô chamando de alfa, essa eu tô chamando de beta. Essa aqui deveria ser um beta. Tá, então, isso aqui é uma representação H1. Eu poderia ter uma representação desse mesmo cara. Dessa forma. Então, aqui é, aqui é, aqui é, alfa, e aqui é beta. O mesmo, poderia ter, uma, mais malucona ainda, seria assim. Tá? Então, aqui são todas as representações, planas, do mesmo cara. Tá bom? Vamos observar, bem direitinho. Beleza, então, a gente também tem que definir o que a gente chama de face, né? Imagina que você, retira os vértices da aresta do plano, e ficaram buracos ali, né? Essas partes, vão ficar vários desenhos. isso aqui a gente vai chamar de face. Tá? Então, por exemplo, usando o K4 novamente, a gente tem, esse aqui é o nosso K4, a gente pode, a gente pode, a gente chama, esse cara de face 1, face 2, face 3, e tem, aí, você pode perguntar, no próximo observação, que tem uma face limitada, né? Que a gente chama de face externa ou infinita. Essa face seria, a minha F4 aqui, que é ilimitada porque, meio que não tem, não tem limite aqui. Tá bom? É, uma observação, é que, nossas árvores, só tem, uma face, né? Se a gente observa, que, então, tudo esse, tudo isso aqui, é uma face, certo? só vai ter a face externa, e uma fronteira, que esse é um conceito, bastante, bem mais legal, vamos imaginar, que você tem, um das vezes, eu vou mentir aqui, o que deveria ser, algo parecido com o cavalo, ou, ou coelho, mas enfim, imagina esse grafo, essa imersão, do plano, e aí, um passeio, aí, se dito, uma fronteira, então, a gente vai ter, quantas faces aqui, né? Então, a gente vai ter, face 1, aqui, face 2, aqui dentro, face 3, face 4, face 5, aqui dentro, face 6, acho que só, né? Isso. Então, por exemplo, se você pega a face 2, então, a fronteira de uma face, é um passeio, fechado, formado pelas restriversas, do fecho da face, ou seja, basicamente, esse contorno da face. Então, se a gente pega o F2, a face 2, que é essa face aqui, que está aqui dentro, o que é que a gente vai ter de fronteira? A gente vai ter, opa, vamos pegar o preto, então, a gente teria algo assim, né? observa que, esse cara aqui, não faz parte, esses aqui. Tá, então, esse aqui seria, a nossa fronteira. de F2. Beleza? Aí, vem o último, essa definiçãozinha, que a gente chama de ciclo facial. Se a gente pegar esse mesmo desenho, se eu pegar esse mesmo desenho, assim, algo assim, e piora um pouco, imagina que é o mesmo desenho. Então, é, então, o que é que vai ser, um possível ciclo facial? Vai ser exatamente uma fronteira, que é um ciclo. Então, essa própria fronteira que eu já tinha desenhado, por dentro aqui, do F2, é um ciclo, mas, esse cara aqui é um ciclo, esse cara aqui é um ciclo, tá? É um ciclo bem simples, mas, esse aqui, é um ciclo, facial, né? Porque, se você observar aqui, essa construção aqui, é mais legal, né? Tá? Então, lembrando que é um passeio, né? Ou seja, foi de repetição. Tá, então, vamos mais pra frente. Então, é, uma face, é incidente aos vértices e arestas da fronteira, então, imagina, esse cara aqui, dentro de al, meia face 1, então, ele é incidente a todas essas arestas aqui. aí, tem um incidente a essa aresta, a essa aresta, a essa aresta, e essa aresta. Tá bom? É a mesma coisa pros vértices. Então, é, uma aresta de corte, não sei se, todo mundo lembra, mas, a aresta do corte, imagina aqui, que esse aqui é um gráfico qualquer, tem uma aresta assim, esse aqui é um gráfico qualquer. Então, isso aqui, qual é uma aresta de corte, se eu remover essa aresta, é, ao, opa, não sei, então, ao remover essa aresta, ele fica desconexo, né? Então, se a gente lembrar lá de conexidade, é basicamente um gráfico, um conexo, e a aresta que é um pouco se desconecta. Então, essa, quando eu tenho uma aresta de corte, dessa forma, o que que acontece? Então, eu vou ter aqui minha face 1, tá? E ela vai estar incidente, a F1, por aqui, e por aqui. Então, ela vai, vai estar incidente duas vezes a F1, tá bom? Se ela não é uma aresta de corte, significa algo assim. Então, eu vou ter uma F1 aqui, e uma F2 aqui. E ela, então, há exatamente duas faces incidentes alpha, e o meu alpha é esse cara aqui, Tá bom? Então, F1 e F2 incidem em alpha. Tá bom? A outra observação, se a gente tem uma aresta que contém duas faces, como a gente falou de fazer ali, a gente diz que essa aresta aqui separa F1 e F2. Né? Porque se você remover ela, você vira uma face maior. Então, você realmente se separa ela em dois pedaços. Tá bom? E por último, então, o grau de uma face, observa que a gente está chamando GR de F, né? Não confundir com o grau de vértice, que a gente chama de D e de V. Tá? Em alguns locais, vocês vão ver G de V, como o grau do vértice, mas aqui é GR de grau. Então, a quantidade de aresta se identifica a F. e como a gente comentou, a aresta de corte contra duas vezes. Observe esse seguinte exemplo aqui. Então, essa face, qual é meu grau dessa face? Né? Vai ser 1, 2, 3, 4, e 5. Tá bom? Então, se eu tivesse uma aresta entrando assim, assim, essa aresta iria contando duas vezes. Tá bom? E aqui seria 7. Tá bom? Bom, a gente diz que duas imersões planas são equivalentes, se as faces fazem fronteira com todas as faces esperadas. assim, novamente, com o nosso exemplo lá do K4. Então, essa é a forma de falar dele. Essa é a forma de falar dele. se você pegar aqui, se você pegar aqui, você te chamar esse cara de F1, F2 e F3. Então, aqui você vai ter normalmente F1, F2, F3. E ambos vão ser F4. Então, se você olhar, existe uma correspondência entre as faces e as vizinhanças de faces. Então, esse cara aqui é equivalente. Tá? Um cara que não seria equivalente, a gente pode pensar, 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 esse cara aqui, que tem essa veste aqui, e esse cara aqui. Desculpa, deixa eu realizar aqui. Deixa eu fazer uma coisa organizada aqui. Tá? Então, eu poderia ter esse cara. observa que não tem uma relação muito de face aqui, né? Da, da, da questão de, da incidência, da relação, porque, se você observar, esse maluco aqui, ele tá no face completamente diferente desse maluco aqui. Tá? Então, existe uma, a vizinhança aí das faces não se relaciona muito bem, das arestas e faces, né? É, e a gente diz que o grafo tem uma imersão, quando todas as faces são planas. E aí, o exemplo, pode ser o K4. São planas, né? Quando todas as imersões planas são equivalentes. Desculpa. Acabei de falar o deixei. Tá bom? Tem um exercício, bastante, instrutivo, mas não tão fácil, de, mostrar assim, de primeira. É mostrar que todo o grafo 3 conexo, tem uma única imersão plana. Tá? Esse mal eu coloquei esse exercício, porque ele linka bem com a unidade anterior, que é a subconexidade. Então, tentem brincar um pouco. Com isso. Tá bom? Então, uma ferramenta da topologia, que é bastante útil pra gente, é o que a gente chama de curva de Jordan. Tá? Então, a curva de Jordan, nada mais é do que uma curva contínua. Contínua é coisa que não tem buraco. falam de modo bem grosseiro. mas a parte importante é que ela não se auto-intersecta, é contínua, e o início coincide com o termo. Isso vai dar pra gente coisas que eu vou desenhar daqui a pouco, porque eu vou colocar essas outras definições, mas, basicamente, isso aqui é uma curva de Jordan, isso aqui é uma curva de Jordan, isso não é uma curva de Jordan. Tá? Porque tem essa intersecção bem aqui embaixo. porque ele se intercepta aqui. Tá bom? E, e essa restante da definição que a gente tá falando aqui, é exatamente dizendo que a gente pode separar em dois pedaços. A gente pode separar os pontos interiores, de J, que eu chamo essas curvas de J, e os pontos exteriores, de J. Tá bom? isso é bastante que eu vou chamar assim, e assim também. Tá? Então, essa é o que a gente define curva de Jordan. Beleza, então tem um teorema que ele fala o seguinte, se você tem uma curva de Jordan, J, tá? Deixa eu desenhar mais. essa super curva de Jordan gravou aí. E você tem dois pontos, um ponto U no interior e um ponto V no exterior, então você vai ter U, opa, que é V, V e U. Então, qualquer curva ligada a esses dois caras deve interceptar J em algum ponto. Tá? Então, isso é meio óbvio, só que tá da nossa realidade aqui. Só você observar qualquer informação que tem que chegar de U pra V vai interceptar. o que a gente quer mostrar é que o gráfico K5 não é planar. Lembrando o que é o gráfico K5. É o nosso gráfico aqui. Certo? Então, pra gente fazer isso, a gente vai chamar os versos de V1 até V5 e vamos lá. A gente vai provar que ele não é planar usando exatamente esse teorema de Jordan. Esse lance das curvas de Jordan. Tá, então, a primeira observação é que se a gente fizer a seguinte configuração, a gente consegue definir uma curva de Jordan passando por V1, V2, V3, V4. Certo? vamos V1, V2, V3, V4. Então, você vai ter essa possível curva de Jordan que passa por esses caras. e aí, o seu V5, que é o quinto vértice do K5, ele pode estar fora exterior ou dentro do interior. Bom? O que a gente vai supor é que ele está dentro porque pra fora a ideia é a mesma. Bom? Fica até que um exercício que vocês tentarem fazer no ponto do dano exterior de C. tá? Beleza. Então, eu já vou colocar toda a prova porque aí o desenho não fica sumindo. Mas, então, a gente vai ter a seguinte configuração. V1, V2, V3, V4, e eu estou supondo que o V5 está aqui no meio, né? Que foi a minha suposição de que ele vai estar no interior. E aí, eu vou ter minha curva de Jordan que eu tinha desenhado antes aqui. Tá? Essa curva a gente vai chamar de C, que é exatamente essa aqui. E aí, a primeira observação, então, é que essas arestas aqui pertencem aos pontos do interior. Quem são essas arestas? É V1, V5, V2, V5, V3, V5, V4, V5. Tá bom? A aresta V1, V4, ela não pode estar no interior, né? Porque, se você observar aqui, eu colei o V5 já com os quatro pontos da... meio que fechei a curva de Jordan. Então, esse V1, V4 vai estar no exterior, certamente. Então, o que a gente está fazendo agora é esse ponto. Fazer assim. Tá? E aí, eu vou definir uma nova curva de Jordan, que vai ser... Isso vai me definir uma nova curva de Jordan C1. Vou botar de vermelho, mas eu vou botar em marca textual, acho que fica melhor. Então, seria algo assim, seria exatamente essa curva de Jordan. Tá? Então, o que é que você vai concluir disso? Você vai concluir que o V2 e o V3 são os pontos que estão por cima da curva de Jordan C, que eu não passei, eles vão estar... ou... um vai estar dentro e o outro vai estar fora. Nesse caso, o V3 está no interno. Tá? E aí, o que é que... Então, como eles estão dentro e fora, a gente usa o termo de Jordan para mostrar exatamente isso. Que se está os dois pontos fora, eu não tenho como atravessar sem cruzar a curva de Jordan. E a minha curva de Jordan foi construída baseada exatamente no... nas nossas arestas, né? Que a gente meio que foi observando que só pode ser construído assim. Então, com isso, a gente não consegue desenhar V3 para V2. Vou colocar aqui. Sei lá. A gente não consegue fazer assim. Sem cruzar aqui e aí perde. Então, vai mostrar. Por causa do K3... K33. Lembrando que é o K33. Eu tenho... são exatamente um bipartido completo com três vértices de um lado e três vértices de outro. Então, são esses caras aqui. Então, aqui é uma parte, aqui outra parte. Tá bom? Então, esse aqui é o K33. Beleza? Então, o exercício é mostrar, usar essa mesma ideia, que ele não é planar. E, também, suponha que o V5 está no ponto exterior de C. você basicamente vai falar a mesma... você vai fazer a mesma construção. Tá bom? Você vai gerar outra curva de ordem e você vai ver que existe um... você não consegue fechar esses ciclos. Beleza? Bom, então, vamos pra frente. Agora, a gente vai falar de uma outra coisa que é bastante legal, que é o que a gente chama de gráfico dual. Tá bom? o que é que é um gráfico dual? Então, o gráfico dual é o seguinte, você tem um gráfico plano. O que é que é um gráfico plano? Ele já é um gráfico que está imerso no plano. Então, um gráfico planar que está imerso no plano. Então, você vai, olhando esse cara, construir um outro gráfico que vai ter uma certa relação, que vai linkar as faces com as arestas, essas coisas. Tá bom? Então, a gente disse que um gráfico plano, G é um gráfico plano, a gente vai chamar G asterisco como dual. E a gente vai construir da seguinte forma. Se ele é um gráfico plano, o G, então, a gente vai definir cada face de G um vértice, um g estrela. Um vértice F estrela, um g estrela. E, então, sei lá, se você tem esse cara aqui, bastante simples. Você tem quantas faces aqui? Duas, né? Lembrando que a gente tem a face externa. Então, esse cara vai ter dois vértices. Vai ter o F2 estrela e o F1 estrela. Tá bom? Beleza. E para cada arest, a gente vai observar o seguinte. A gente vai, a cada arest, do G, a gente vai gerar uma aresta nova. Que ela vai fazer o seguinte. Lembra que a gente conversou que cada aresta separa duas faces? Mesmo que essas faces sejam iguais. Então, o que a gente vai fazer é, eu vou ter uma face 1 aqui e uma face 2 aqui. pode ter uma face 1 igual a f2. Tá? Vamos só deixar essa observação. E a gente vai construir exatamente as que cruzam essa aresta aqui. Tá? Então, essa aresta aqui, que eu estou chamando de E, vai gerar uma aresta E''. E estrela. Tá? E aí, no nosso gráfico dual, ficaria assim. Teria F1 estrela, F2 estrela. Tá bom? E certamente, se F1 igual a F2, isso aqui vai virar um laço. Tá? Então, algumas observações e notações. Esse F grande, Fzão de G, ele vai me dar com o conjunto das faces. Tá? Então, lá naquele nosso exemplo anterior, assim. Ele tinha F1 e F2. Então, Fg vai ser F1 e F2. Tá? A segunda observação é que a quantidade de faces de G vai ser a quantidade de vértices. Isso é fácil, né? Por essa definição. Então, cada face de F vai definir um vértice F estrela. e a quantidade de arestas vai ser iguais. Isso é interessante você observar porque a cada aresta do meu grafo plano original eu vou gerar uma nova, uma única nova aresta. obviamente, se você observar aqui uma aresta divide duas faces então eu só vou gerar uma nova aresta. Seria esquisito se eu tivesse uma outra face aqui e essa aresta sei lá seria bem esquisito, né? Não dá pra desenhar. mas seria o caso se eu geraria mais de uma então isso aqui não pode acontecer. Não faz muito sentido na verdade. E por que o grafo do arestall faz sentido em grafos planos? certamente você tem um grafo que tem que cruzar vamos dizer assim você força que ele cruza ou seja o K5 como a gente viu você meio que não consegue gerar um dual dessa coisa aqui qual é que seria o dual disso aqui? Então seria duas arestas seria cruzar as duas arestas ao mesmo tempo e se eu cruzo e se eu sei lá se eu cruzo pra cá é uma coisa se eu cruzo pra cá é outra pra cá é outra mas se eu cruzo por duas então é meio esquisito não faz muito sentido então o conselho de grafo do arestall faz pra grafos planos e aí queria dar só alguns exemplos vamos pensar aqui nesse exemplo acho que é um exemplo bastante comum que tem os livros de aula tá então isso aqui vai me gerar o seguinte dual você vai ter uma duas três três faces vou chamar aqui de F1 F2 e F3 vou eliminar o F deixa eu só um, dois, três então F1 desliga com S2 F2 F2 com F3 F3 com F1 e só isso F1 com F2 F3 é só isso não essa aresta F1 F2 F1 F3 ah, tem são mais arestras aqui né porque essa aresta aqui me define o F1 F3 essa outra aresta me define o F1 F3 então é um multigrafo vai ser assim beleza? e aí faz sentido né que a quantidade de arestras aqui tá igual a aqui só S2 F3 está errado e vai ser assim né não vai ter essa daqui porque essa aresta aqui no meio só se liga assim beleza então você poderia também desenhar outro grafo sei lá vamos pensar esse cara aqui que é o mesmo cara daqui só que desenhado de outra forma tá então aqui você vai ter vamos chamar de 1, 2 e 3 de novo então você vai ter 1, 2 e 3 de novo então 1 vai se ligar com 2 1 vai se ligar com 2 de novo 1 vai se ligar com 3 1 só vai se ligar com 3 uma vez né que é por essa aresta grande que tá pro fora e 3 com 2 duas vezes bom então esse é o nosso grafinho esse esse é o g esse é o nosso g estrela esse é o nosso h esse é o nosso h estrela tá bom e observa aqui o que eu fiz sem aresta de corte eu laço tá bom por que que eu separei porque a gente vai ver como é que vai ficar um pouquinho diferente então se eu tô agora com aresta de corte e laço imagina esse cara aqui que tem um laço eu vou fazer já com os dois tá então esse é meu cara eu vou pegar quais são as faces a face de fora essa face e essa face 3 isso aqui vai me dar opa esse aqui é o meu g aqui eu vou ter meu g asterisco bom então vou ter como é que vai ser as arestas aqui né observe o seguinte então eu vou ter minha face 1 e eu vou pegar esse vértice ela vai se ligar com ela mesmo por aqui tá aresta de corte então então esse meu laço aqui o 3 com 1 eu vou ter um arco ou uma aresta desculpa e 3 com 1 ele só se liga com 1 né porque ele só corta essa aresta aqui aí 1 com 2 eu vou ter 3 vezes aqui tá bom então esse é o nosso dual e é interessante a gente observar aqui que o arco virou uma aresta de corte que faz sentido né porque o arco só tem só se liga apesar de ele vai ligar duas duas faces só que uma vai estar meio que isolada porque ela vai estar completamente fechada dentro desse arco desse arco tá bom e o desse loop o arco tanto faz e a aresta de corte vai ser exatamente a mesma coisa ela vai se ligar com a face duas vezes então ela vai virar um um laço tá bom tem algumas observações a mais então como eu já tinha falado dito uma aresta de corte em G vai virar um laço né exatamente um laço vai virar uma aresta de corte um seu dual e eu vou falar já já isso aqui então se eu tenho uma aresta de corte ou seja F1 F1 então é óbvio que isso aqui vai virar um arco né fica esse no vértice F1 estrela e essa aresta vai ser cruzando esses dois a mesma coisa se eu tenho um um laço aqui eu vou ter F1 e F2 só que esse F1 só vai se ligar com F2 porque ele já está todo envolto da própria aresta tá então isso aqui vai ser F1 F2 estrela estrela bom isso aqui é só uma forma de escrever o dual do dual tá então se a gente quisesse ter o dual desse cara aqui então o dual vai ser vou ter 1 2 então vou ter 1 2 e esses caras vão se ligar de 3 formas então isso aqui vai ser o teu dual isso aqui vai ser o meu segundo dual então aqui eu já vou ter mais faces 1 2 3 4 e aí você vai ter um cara esquisito aqui mas é só para observar que existe esse dual do dual então aqui só para a gente deixar bonitinho você vai ter face 1 vai se ligar com a face 2 só 1 2 3 desculpa então face 1 vai ligar com o face 2 face 2 vai se ligar com o face 3 e face 3 vai se ligar com o face 1 ficou parecido né com o original mas é bem isso mesmo que é para acontecer em alguns casos não então deixar dois fatos que deixo como exercício então se G um grafo plano ou seja imerso no plano isso implica que o dual dele também é um cara imerso no plano ou seja você não vai gerar coisas assim no seu desenho pode até ser mas aí você tem como reorganizar é bom pensar um pouco sobre isso é legal e a segunda é se G um grafo plano então assim como eu dei esse exemplo aqui que os dois caras né o G o G estrela e estrela eles são isomorfos isso só acontece quando o meu carro original é conexo isso se somente sim tá então se G é isomorfos então quer dizer que ele é conexo e se ele é conexo eu consigo isomorfos tá então fica esses dois exercícios são exercícios bem legais não acumulam bom é uma outra coisa outra observação está acabando é o seguinte o grafo planar dependendo de como eu coloco ele no plano ele pode ter dois distintos tá por exemplo eu vou dar dois exemplos bem simples então então esse aqui é meu cara G e esse aqui vai ser meu esse aqui vai ser meu H observem que é o mesmo grafo G H são isomorfos então G é isomorfo H e esses caras vão ter dois distintos porque se você olhar por exemplo como é que você sabe que os dois são distintos o primeiro chute que você faz é olhar os graus então então você vê aqui 3 3 3 3 3 3 3 3 então e aqui você já vai ter um cara que vai estourar tem 4 isso em contar com o de fora mas então e aí sugiro que vocês façam o dual desses dois aqui vai dar um porque não tem muito espaço aqui nesse quadro então façam esse exercício de desenhar esses duais e veem que eles de fato tem os graus distintos e isso já gera já diz que é um caro mesomorfo tá mas porque que eu estou falando de grau então isso é uma observação porque vem para o seguinte exercício que eu quero não sei se vocês lembram lá que a gente tinha a soma dos graus de V é igual a duas vezes a quantidade de arestas né aqui a gente tem algo parecido a gente vai ter que a soma das faces de G para existir face tem que ser um gráfico plano é igual a duas vezes a quantidade de arestas tá então fica esse exercício vocês também tentarem fazer não é trivial esse tem uma sacadinha que é bem mais fácil que os anteriores tá bom e aos meus exercícios não deixar que eles acumulem né e agradecer também as notas de aula da professora Yoshiko Wakabayashi da DEMILF que essas definições eu peguei fortemente das notas de aula dela também dos slides que ela disponibiliza no site dela então ficou agradecido então não deixem que os exercícios acumulem tá bom porque senão vocês vão ficar perdidos e no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre graças planares e vamos falar uma caracterização sobre ele tá bom então o que eu queria falar por hoje é isso de graças planares existem vários problemas interessantes em cima de graças planares mas o mais famoso é o Teorema das Quatro Cores então o que isso significa que você pode imaginar que um grafo planar é um mapa um mapa é um grafo planar onde cada país é um vértice e aí as arestas vão ser fronteiras com os vértices né como se fosse dual e você quer pintar o mapa de forma que as cores não sejam iguais então você não quer porque senão vai ficar feio não vai servir muito o seu mapa você vai misturar países essas coisas e aí e hoje qualquer mapa que você olha tem essa propriedade e aí você observa que a quantidade mínima de cores pra poder pintar dessa forma são quatro isso é um teorema bastante poderoso e um dos mais importantes da parte de graças planares né então fica essa curiosidade aí a gente não vai provar esse teorema porque a prova dele é uma cor muito complicada mas então por hoje é só pessoal espero que todos tenham curtido essa ideia de graças planares e depois voltamos mais falar mais um pouco deles e tem algumas caracterizações bem legais que a gente também vai apresentar beleza valeu pessoal tchau tchau